A Ucrânia rejeitou nesta segunda-feira a iniciativa de Moscou de criar corredores humanitários a partir de cidades ucranianas que levem a regiões dominadas pelas forças russas. O Kremlin determinou que as pessoas podem deixar as áreas de conflito por várias rotas, mas somente metade delas não terminam em Belarus ou na Rússia. Iniciada em 24 de fevereiro, a ofensiva à Rússia provocou a fuga de mais de um milhão e meio de pessoas da Ucrânia. Um número ainda maior de habitantes estão deslocados dentro do país ou bloqueados em cidades bombardeadas pela Rússia. O exército russo tinha anunciado para amanhã desta segunda-feira a suspensão temporária dos ataques em algumas regiões e a abertura de corredores humanitários para retirar os civis de Kiev, Kharkiv, do porto cercado de Mariupol e da localidade de Sumy, perto da fronteira com a Rússia. Esta é a terceira tentativa falha para a criação de corredores humanitários. Abertura Abertura Tchau.